Olá, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente. Para a alegria de muitos e tristeza de poucos, estou de volta em casa. Bom, para quem acabou de chegar no canal e não está entendendo nada do que está acontecendo... Ou se você ficou desligado do canal, vai ser um dia da paz. Eu, basicamente, nesse fim de semana, depois de muito tempo, fiz uma viagem para a praia. Eu estava precisando descansar e dar uma respirada. Mas eu simplesmente não fui para a praia sozinho. Eu peguei e fui com uma menina que eu era apaixonado na época da escola. E ela nem me dava moral. Na época da escola eu era apaixonado por essa menina. Pois é. Ela era sempre a menina mais bonita do colégio. Mas eu fui um grande super-herói. Eu tive que voltar para casa porque o dever me chama. Apesar de eu só ter 20 anos e ainda não ter filho, eu já sou pai. Eu, querendo ou não, tenho uma família para cuidar. Eu sou o único homem aqui da minha casa. Na verdade, eu tenho o meu irmão. Mas ele tem só 13 anos. Então eu sou o único homem aqui da casa. E eu tomei como responsabilidade cuidar da minha família. Eu só tenho 20 anos. Mas eu tenho uma mãe, uma irmã e um irmão mais novo. Ou seja, eu tenho uma família para sustentar. Uma família para colocar comida na mesa. E eu voltei da praia, meus amigos. Já com uma notícia que me deixou muito triste. Eu vim da praia feliz, achando que ia chegar aqui. Está tudo normal. Mas não. Eu cheguei aqui e recebi um e-mail da escola do Gabriel. Dizendo que ele está com um perigo de reprovar. Aí, meus amigos. Será que eu vim da praia descansar e fui para a água abaixo? Mas eu já vou explicar para vocês o que aconteceu, ok? Todo bimestre é isso agora, meu irmão. A ação é foco no trabalho, se concentrar no seu trabalho e fazer um trabalho muito bom para você tirar uma nota muito boa. Ok. Ok, mãe. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um brinquedo reciclável. Ok. Ok? Então aqui nós escolhemos... Ele escolheu fazer um caminhão. Um caminhão? Um caixa de leite. Ok. E essa nota é para quê, Gabriel? Para a nota. Por quê? Ele não entregou trabalho? Não fez alguma coisa? Não é fácil para ninguém. Sim. Eu falei com a pedagoga da escola dele. Ela falou que muitos dos alunos estão com dificuldade. Ah, eu entendi. Estão tirando nota baixa. Mas de qualquer jeito não é desculpa, né? Não, não é desculpa. Claro que não é desculpa. Então agora é focar aqui, né? Ok. Para recuperar. Sim. Então vamos lá. Eu vou te ajudar também a fazer esse trabalho, Gabriel. Mas é o seguinte... Eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou deixar isso registrado. Se o Gabriel reprovar, ele vai ficar 1 ano sem computador. Eu concordo. 1 ano, Gabriel. 1 ano sem Fortnite. 1 ano sem... Você tem o sonho de ser jogador profissional? Se você reprovar, esqueça. Ok? Ok. Então eu só quero ver. Corre atrás do prejuízo. Eu sei que não é fácil, mas tem que dar um jeito. Vamos lá. Sim. Vamos começar então? Vamos. Então, gente. O que ele tem que fazer? Ele tem que montar um carrinho com produtos reciclados. A gente escolheu a caixa de suco. Essas vão ser as rodas. E vamos para onde a gente começa, mãe? Então, você tem que começar marcando. Marcando onde a gente vai cortar, né, Gabriel? Sim. Então... A gente está contando. É. A gente já tinha feito uma marcação aqui. Só que aí, Gabriel... Aqui... Gente, eu sei. É muito pesado. Você falar para uma pessoa que tem um sonho de ser jogador profissional. Ele vai ficar um ano sem usar o computador é muito tenso. E foi exatamente por isso que eu falei, tá ligado? Porque eu não quero que meu irmão reprove. Eu nunca reprovei na escola. A minha irmã nunca reprovei na escola. E o Gabriel não vai ser o primeiro. Então sim. Se o Gabriel reprovar na escola, ele vai ficar um ano sem computador. Eu não estou nem aí. Por mais que ele fique triste, mano. Mas não dá. Não tem como ele reprovar. A única coisa que ele tem que fazer na vida dele é estudar. Então, por favor, faça isso direito, mano. Então é o seguinte, gente. Vamos lá. Vamos ajudar ele a fazer esse trabalho. Vamos dar essa força para ele também. Porque eu estou ligado que não está sendo fácil estudar em casa. Mas de qualquer forma, isso não é desculpa. Ele precisa cumprir a única obrigação dele na vida, que é estudar. Vamos lá. Mãe, qual é a ideia? Então, eu estou cortando para ele. O que é isso aqui? Você vai deixar aberto embaixo? É, porque é assim. Nós vamos fazer a cabine. E aí a cabine. Então, Gabriel, agora você vai pôr a régua e vai dobrar. Dobrar. Ah, eu entendi. Dobrar para cima. Mas isso vai ser o vidro. Então, você só dobra e deixa ele... Não. Não, não. Isso. Não, não é assim. Isso. É assim. É assim? Sim. Mas ele vai dobrar para cima. Porque essa é a cabine. Entendi. O que é essa bola aqui na frente? Não é nada. A gente tirou a tampa. Mas a gente vai cortar para fazer o vidro. Ah, legal. Legal. Agora, Gabriel, nós vamos ter... Vai lá e joga no banheiro. Vai lá e tem que secar. Gabriel? Oi? Entra aí. Mano, não é para a mãe fazer. É para você fazer. Sim, eu sei. Não, eu vou ficar de olho. Se a mãe começar a fazer, eu vou tomar dela e vou dar para você se virar. A culpa é toda de você estar com nota ruim. Sim. Não vem ficar fazendo a mãe fazer as coisas para você. Ok. Ok? Ok. Eu não estou entendendo, mãe. O que você quer fazer? Mostra esse projeto. É assim. Aqui é a cabine do caminhão. Ah, aqui coloca a carga do caminhão. Isso. Ele vai cortar um pedaço aqui. Tirar um pedaço dela. Ah... E aqui vai ficar a carceria. Entendi. Entendi. Aqui vai ser o vidro da frente. Isso. Daí ele vai cortar um pedaço aqui para fazer o vidro da frente. Entendi. Ótimo. Excelente. Então, Gabriel. Então, risca. Pega a régua. E risca. Mas você tem que riscar bem reto para não ficar torto. Olha. Põe ali. Mãe, eu vou deixar ele fazer. Ok? Não. Eu estou ensinando. Ok. Agora você vai ter que riscar. Hum... Bom, está pronto. Eu acredito que era isso que ele tinha que fazer. Eu não sei se ele acertou. Mas eu acho que era isso mesmo. Mãe? Oi? E aí? Deu tudo certo? Ah, deu. E era isso mesmo? Era. Sim. Era para ele fazer... Nossa, que legal. Sim. Um brinquedo reciclado. Nossa, ficou muito bonito. Sim. Mas você sabe porque ele teve que fazer isso ou não? Não. Porque basicamente o Gabriel está com risco de reprovar. E o professor deu esse trabalho para ele fazer para hoje como nota extra. Porque senão ele iria reprovar em artes. Você está brincando. Não. É porque ele tirou vermelho, né? Em várias matérias ele tirou vermelho, né? Bom, então é isso. Eu acho que ele conseguiu fazer o trabalho dele há tempo. Conseguiu entregar, mãe? Conseguiu. O professor recebeu o trabalho dele? Recebeu. Ele mandou. Ele tinha que fazer em casa. Ele tinha que tirar foto e mandar foto do professor. Bom, gente. Eu atualizo vocês. Qualquer coisa que aconteça, eu vou atualizando vocês. Vocês também fazem parte da minha família, né? Da minha vida. Então qualquer coisa, se der ruim, se der bom, eu vou avisando vocês. Mas se de repente o Gabriel parar de postar o Martinez no canal dele, você já sabe porquê. É. Você quer chamar ele para ter uma conversa? Pode ser que é mais chato. É que eu não estou acreditando porque eu não estava sabendo de nada. Sim. Eu pergunto para ele como ele estava falando e ele falou que está tudo bem. Pois é. Eu devia chamar ele lá. Chamar ele aí. Gabriel. Vem aqui. Vem aqui. Parece que você não está para reprovar. Hum? Eu sempre pergunto como você está na escola e você sempre me fala que está tudo bem. Aí, do nada, o João chega falando que você teve que fazer aquele carrinho para recuperar a nota porque você está com vermelho e está com risco de reprovar. Hum. Como é que aconteceu isso? Você não está fazendo atividade? Eu não estou. Só que eu não sei o que está acontecendo pela nota baixa. Ah, você está pegando a nota baixa do nada. Sendo além. Não. A mãe falou que não é só ele que está com esse problema. Tem vários alunos da escola com vermelho. Hum. Então você tem que se esforçar mais, Gabriel. Sim. Você sabe que a parte da manhã é só para você estudar. Se você reprovar, Gabriel, eu vou doar o seu computador? Sim. Eu vou doar o seu computador e eu não vou deixar o João Caetano te dar o outro não. Está entendendo? Hum. Poxa, essa semana eu fiz surpresa para você. Trouxe a Thais aí para ficar fazendo companhia para você. Eu vou confiar em você, Gabriel, mas a gente já está no final do ano. Se você não correr atrás e reprovar, você vai ficar sem computador. Vai ficar sem computador e sem celular também. Nada de jogar por um ano inteiro. Estamos conversados? Hum. Ok. Ok. É, gente. Eu não quero estar na pele do Gabriel ser ele reprovado. Porque além de ele perder o computador, ele vai tomar uma suma da Patrícia. Porque a minha mãe é muito boa. Com mim e com a Patrícia, ela batia na gente. Ela surrava. Ela deixava de castigo. Agora com o Gabriel, ela é muito boa. Essa é a Patrícia. Não dá mole para ele. Ok, gente. É isso. Eu vou atualizar vocês. Obrigado de verdade a todo mundo que está acompanhando esse vídeo até o final. Me conta como está a aula de vocês online. Vocês estão se sentindo bem? Estão fazendo as atividades certas? É só para eu ver se não é o Gabriel que está com esse problema. Se vocês estão com dificuldade de aprender alguma coisa. Bom, gente. É isso. Obrigado de verdade a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. A gente se vê amanhã porque nesse canal tem vídeo novo todo dia às 8 horas da noite. Me segue no Instagram se quiser acompanhar a minha vida por fora do YouTube. Tamo junto. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.